Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Como que a maldição hereditária é quebrada, missionária? Como que os males que rodeiam, que cercam, que tentam nos paralisar, eles são quebrados? Como que isso acontece? Através das armaduras de Deus. Se você observar, apóstolo Paulo, ele vai dizer, portanto, filhinhos, estáis firmes, fortalecei-vos no Senhor. E ele dizia, estejais preparado, revestivos com toda a armadura de Deus. Se você observar a palavra toda armadura, vem a junção de duas palavras gregas, que elas, juntas, elas vão formar uma palavra chamada opla, mas pan, que quer dizer armadura completa. Opa quer dizer toda, plan quer dizer completa, toda armadura completa. O que o Senhor vai fazer na tua vida nesta manhã, através desta armadura completa? te libertar, te libertar de toda influência maléfica, te libertar de tudo aquilo que não provém do Senhor. Por quê? Porque quando você está totalmente revestido pelas armaduras de Deus, quando você está totalmente vestido com roupagem espiritual, quando você coloca sobre si as ferramentas do Espírito Santo, sobre a tua vida, minha filha, eu vou te dizer uma coisa, não tem seta do inimigo, não tem demônio que prevalece, não tem obra de feitiçaria, macumbaria, maldição hereditária, que consiga prosperar diante de você. O Senhor está falando, preparei esta manhã para me regalar para ti, e dizer para ti que hoje, na data de hoje, eu quebrarei todo tipo de maldição, jogarei por terra a fúria do inferno que tem se levantado até mesmo dentro da tua casa, rabancho e araçúria, o Senhor fala para mim aqui missionária, e diz que tem pessoas que nesta manhã foram trabalhar, se levantaram cedo, foram trabalhar em lágrimas, debaixo de prantos, de choro, de revolta, Deus me mostra pessoas revoltadas consigo mesmo, porque nunca conseguem prevalecer na vida, nunca conseguem subir de nível dentro da empresa que trabalha, nunca conseguem dar um passo a mais, por quê? Porque sente que é um peso espiritual, sente que é um levante espiritual contra a tua vida, mas o Senhor está dizendo, ei minha filha, contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhações contra Israel, por causa da tua fé, por causa do teu propósito, por causa da tua renúncia, o Senhor está dizendo, estou estendendo a mão, rabancho e araçúria, estou estendendo a mão com o poder, sente a mão de Deus te tocando aí, onde você está dentro desse ônibus,